Olá pessoal, meu nome é Sueli Oliveira, tô aqui com mais um vídeo para apresentar umas dicas pra vocês. Então a Cris, né pessoal, e as pessoas que descolorem o cabelo, em casa igual eu fiz, vai ter que usar um shampoo pra desamarelar, né? Então aí que vem, o produto pra desamarelar o cabelo é muito caro. Tá um barulho lá fora, mas esse ônibus. Cardiã é nunca mata. O produto é muito caro. E você sabe o que eu fiz? Fui na farmácia e comprei a Violeta. Ah, chegou em casa, derramou um pouquinho. Só que com tinta o dedo só demora pra sair, viu? Então eu coloquei Violeta no shampoo, que é um shampoo transparente, pra desamarelar o cabelo. Aí gatinhas, vocês que estão com o cabelinho laranja aí, ser loiro é difícil, viu? Tem que manter o loiro, laranja é peio. Coloca no shampoo transparente a Violeta, mas eu acho que eu ponhei muito, hein gente? Se colocar muito, o cabelo fica Violeta, fica roxo. Não fica bom, né pessoal? Põe um cantinho bom aí. Mas pra mim tá bom isso aqui. Então, coloquei a Violeta nesse produto também. Olha pessoal, comprei um creme caríssimo no mercado. Quanto? 7,80. Eita lasqueira. Cheiroso pessoal. Comprei um creme caríssimo na loja, 7,80. Botei a Violeta também. Vai tá que eu vou comprar shampoo caro, pra manter uma luz que nem ficou boa em mim. Pague essa. Eu vou voltar a dizer pra você de novo, sobre, sobre isso aqui ó, sobre a Violeta. Vocês põem umas gotinhas no shampoo transparente, viu? Shampoo transparente, chacoaia bem antes de usar. Ele é um desamarelador, pessoal. É um segredo, só o dono do salão pra passar isso pra vocês, viu gente? Gente, guarda isso. As loiras aí, nada de cabelo laranja. Vamos usar o desamarelador feito em casa. Barato. Olha, barato, viu? E feito em casa, gente. Segredo de salão e de profissional. Mas cuidado, pessoal. Não põe demais não, viu? Depois você chacoaia e lava. Deixa agir uns 3, 4 minutinhos. Enxagou. Passa o creme. O creme também tá com a Violeta. E não precisa passar todos os dias que você lavar a cabeça. Mas uma vez na semana, viu? Nossa, quando tá roxo, mas mostra ele pra câmera. Olha aí, pessoal. Uma vez na semana, viu? Uma vez na semana, porque se você passar todo dia, todo dia, todo dia, o cabelo vai ficar roxo. Então, vocês que tem o cabelo loiro, não deixe laranja. Laranja é muito feio. Deixa a gente com aparência amarela. Então, o laranja, todas loiras que se cuidam, não fica o cabelo laranja. Cabelo laranja é muito feio. A loira tem que tá com o cabelo loiro, loiro mesmo. Então, pessoal, pras meninas chique aí. E eu tô usando esse produto aqui também, ó. Nem tem o nome direito. Lê, mãe. Eu vou pôr aqui, lê mesmo? Vai. Se eu vou ler, o pessoal vai acabar comprando. Esse aqui é um creme de óleo de coco para cabelo cacheado. Tem uma menininha aqui com o cabelo reberde, igual a da minha filha, Jane, e o meu. Então, tá sendo bom. Olha lá, pessoal. Fazer assim, ó. As blogueiras, elas fazem assim, ó. Coloca a câmera pra focar. As blogueiras fazem assim. Coloca aí, gatinhas. Pelo menos, tá uma menininha linda na capa, né? Com óleo de coco. É bom. Ajuda, pessoal. Não faz milagre, mas ajuda. Então... Não, ele é ótimo, assim, pra deixar o cabelo... Então, o Queira Brasil, né? É. Na minha assistente ali. Eu acho que o Queira Brasil Profissional Hair, gente. É, pessoal. Fala aí, Jane. Queira Brasil Profissional Hair. Eu não sei se é assim que pronuncia Queira, porque pode ser um nome próprio, pode ser. Então, tem uma menininha aqui do lado, em pezinha, e ele tem óleo de coco. Ele realça os cachos. Minha filha falou que realmente é muito bom. E ela tá usando junto comigo. Ele ativa os cachos. Ativa os cachos. Deixa bem enroladinho. R$19,00, pessoal. Esse aqui não é baratinho, não, viu? Não é barato, mas é bom. E aí, você não... Esse aqui é sem enxague. Não usa pra enxaguar, não. Então, vai dar só pra ativar os cachos. Um ano todo. Você vai usando. Agora, o que eu gostei mesmo, pessoal, foi da Violeta. Porque a Violeta tá R$3,00. E o outro creme tá custando R$7,00, né? Então, economiza. E outro também, pessoal. Esse aqui... Eu acho que já até acabou. Ó, gente. Eu usei tudinho. Essa pessoa dá um creme pra mim e fala que ele é bom. Eu uso até acabar o creme, né? Se for bom, eu continuo usando. Se for bom e começar a cair o cabelo, eu paro. Porque quem quer ficar careca, né, gente? Então, esse produto aqui é bom também. Eu gostei. Ele é ótimo, né? O meu cabelo, como tá cacheando, ele não parece que tá crescendo. Parece que tá encolhendo, né? Porque vai crescendo e cacheando. Crescendo e cacheando. Então, a gente não vê... Mas qual foram as suas impressões sobre esse produto, mãe? Ele cachia o cabelo e faz o quê? Cachei o cabelo, né? Meu cabelo tava feito selagem. E meu cabelo tá voltando os cachos, né? Vou mostrar pro pessoal. Eita, mulher linda demais. Vou mostrar pra vocês. Ó. Meu cabelo tá voltando os cachos, ó. Ele tá voltando os meus cachos. Porque meu cabelo era feito selagem. Então, meu cabelo tá voltando com esses produtos. Tá liso por causa da touca. Tava muito frio hoje. Hoje tava... Quantos graus, gente? Quatro graus? De manhã, dois graus. E de madrugada, fez menos dois. Isso, fez muito frio. Dois graus de manhã. E depois, quando eu desci de bicicleta, parece que não tava nem grau nenhum mais. Parece que congelou tudo, endureceu tudo. Eu quase morri no caminho, gente. Morra. Vou falar logo a verdade. Meu Jesus do céu. Como que a nossa cidade faz frio? Eu não tô aguentando esse frio mais, não? O que é que é isso? Esse aqui é outro. Eu tava finado, que já morreu também, ó. Gente, quando a minha mãe gosta de produto, ela usa tudo. Até acabar. Até acabar. Como que eu posso falar que o produto é bom se eu não usei até acabar? Pessoal, tem que usar até acabar. Então, eu usei esse aqui também. Eu não vi nem a cor, isso daí. Eu não vi nem a cor. Tanto que ela usa. Eu não comprei outro, porque as condições não tá boas. Vocês viram que eu comprei a violeta, e comprei o creme, e comprei o shampoo, e botei a violeta aqui dentro. Porque a situação não tá muito boa, né? Mas se melhorar, alguém tem um dinheirinho, compra um produto bom, gente. Esse aqui é bom também. É ótimo, sabe? É ótimo. E eu recomendo. Pode usar. O meu não tem mais. Cargo bom. Se você querer ir na loja, comprar uns 4, 5, mandar pra mim também, eu vou continuar usando. Viu? O dono da bomba lá. Manda esse produto. É SOS, bomba de vitaminas, condicionador. Você comprou o shampoo também, né? Comprei o shampoo também. Ela comprou o shampoo e o condicionador, mas o shampoo... Aí, ô da bomba, manda uma caixinha de bomba pra nós aqui em casa. E manda todos os produtos da bomba que nós queremos. Esse é da Celluline. Celluline, né? É. É um nome muito bonito. É uma marca muito famosa. E mãe, ela comprou... O que foi engraçado? Ela comprou a linha completa. Foi engraçado que eu cheguei em casa, aí pra você ver como é que a dia ele é. Eu cheguei em casa com isso aqui na mão, aí comprei um shampoo novo, um creme novo. Comprei um shampoo novo, um creme novo. Aí a gente falou... Mãe, você comprou o da SOS Bomba? É um dos melhores que tem! A Jane, engraçado, é a Jane. Quando sai uma coisa, aí eu cheguei em casa com aquilo. Ela falou, mãe, o que que é isso? É, o pessoal tá usando, tem tênis comercial das meninas falando sobre isso. Então, a mais outra menininha aqui, ó. Só que eu sou mais jovem de que você. Então, ela comprou essa linha SOS Bomba completa. Ela comprou... Isso. Comprei essa linha aqui, a SOS Bomba completa, sabe? Gente... Shampoo, condicionador e creme fechado. Cortei a franja e eu fico desesperada. Porque a franja precisa crescer, precisa crescer, que tá feio. Aí é a hora que eu vou e corro atrás dos produtos. E realmente dá certo, gente. Cresce rápido, ó. A franja, tá vendo? Ó. Só não pode cachear, né, pessoal? Senão vai parar lá na testa, lá em cima. Então, esses os produtos, ó. Tá? SOS Bomba. Para a touca, pessoal. Tá muito frio. Eu podia, por muito bem, ter feito uns cachos com essa bomba aqui. Mas tá frio demais, gente. Deixa por outra hora, viu? Um beijo pra vocês. Gente, olha aqui. Eu ia mostrar pra vocês e vou acabar mostrando. Olha, pessoal, o que eu gosto mesmo é isso aqui também, tá? Isso aqui a gente usa no banheiro. Quando você vai lá no banheiro, tá um cheirinho desagradável. Você sai do banheiro e, ó. Espirra. Mas fica um cheiro adorável. Isso é um bom ar, né, gente? Como é o nome disso, hein? É bom ar? Mostra aqui, mãe. Lavanda, pessoal. Com cheiro de lavanda. A pessoa... Gente, tem spray de cabelo também? Existe, mãe. Não é de cabelo. Esse é spray de banheiro, de casa, assim, pra sortar um arzinho bom, assim. Por exemplo, o ambiente quando não tá muito cheiroso. Por exemplo, né, você foi num lugar, não tá com cheiro muito bom, aí você faz... E espirra. Esse é bom, pessoal. Eu gosto muito disso aqui. Acho bem legal, viu? É um produto gostoso. É um cheiro de banheiro. É um bom ar. Não é, gente. Não é só de banheiro. É de casa. Só onde quiser passar, sabe? Quando vai chegar a visita em casa, vou deixar minha casa cheirosa. Lavanda. Lavanda não é cheiro de banheiro. Então, esse é gostoso. Eu gosto de esse aqui também, gente. Não é só o cabelo. Não é só o nós, né? A nossa casa também. Cheirosa, bonita, com aroma delicioso. E aí, pessoal, quem gostou do meu vídeo, curte, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Ative as notificações. Vocês vão estar sempre ligadinho. Umas dicas maravilhosas da Sueli, a menininha velha. Vamos lá, pessoal. Passar a menininha velha para frente. Sueli, luz que brilha. Um beijo no coração. Amo vocês. Amo. E olha essa dica. Essa é demais, hein, gente? É!